Olá amigos, a equipe do Jornal Auto Uruguai está preparando uma edição recheada de coisas boas para você. De forma antecipada, saiba algumas delas. Estar atento à relação quantidade versus preço pode levar a gastar menos nas idas ao supermercado. Materiais naturais são sempre uma boa pedida para quem vai construir. Após dois anos, saiba como está a família, alvo de episódios paranormais em Caixara. É possível ter um relacionamento estável na terceira idade? Leia a importância de ter um amor maduro e verdadeiro para as pessoas com mais de 60 anos. Confira como é possível viver bem com o seu pet em espaços pequenos. Estacionamento rotativo em Frederico Westphalen. Faltam vagas ou utilização consciente? Tudo isso e muito mais você verá na edição impressa desse sábado. Não deixe de conferir. E aí Legenda Adriana Zanotto